Túlio Maravilha, grande ídolo do futebol brasileiro. Túlio, qual sentimento está participando desse momento tão bacana aqui no Nordeste? Rapaz, a gente está muito feliz de receber aqui esse carinho do torcedor aqui de Marcolândia, de vários clubes do futebol brasileiro. Eu estou muito feliz para agradecer aí ao prefeito Corinto por esse campo maravilhoso. A gente que viaja o Brasil todo, essa inclusão social, o esporte, a educação andando junto. Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte e de trazer um pouco mais de alegria para o nosso povo brasileiro. Túlio, você tem um ponto crítico, obviamente, com o futebol brasileiro. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Essa denúncia do presidente do Botafogo, de manipulação do resultado, como é que você vê isso? Então, isso tudo a gente tem que ver com preocupação, mas a gente tem que apurar com calma. Quando tiver realmente provas concretas, apresentar para mostrar a transparência do futebol brasileiro. Então, nada pode manchar o nosso futebol pentacampeão do mundo.